Olha só Estamos amotinhando Só falta falar pra ele Reunião do motinho Já me ligou, tu tá querendo que eu vá lá Almoçar com ele Tio, eu tô com a tua reunião marcada agora Não tem como eu almoçar agora, depois do almoço eu chego aí Pra gente conversar, ficou agora E depois chegar com posição pra ele Já, já, certo, definido Quem que está, quem que está pra ir? Nós três, quatro e Santana Talvez Santana, Santana Lógico, pô, de madeira Médico, pô Tá bom, Santana tá bom Só que ele já botou SMS aí, patrocínio Aqui nesse bar Ele pode ser, eu tô vendo o seguinte Pode ser ele, sei lá, o nosso quatro aqui Montinho tá feito Olha só, olha só Eu não posso, pô